Bom dia, bom dia, bom dia senhoras e senhores, estamos como? Estamos saindo daqui de Natal, cidade de Pernamirim, e hoje, esse fim dos nossos dias por aqui. Agora, tomando rumo, sentido caminho de volta. E a gente começa o nosso caminho de volta, saindo daqui e indo para Campina Grande, na Paraíba. Aí eu vou parar em Campina Grande, tomar um café da manhã. Depois dos cinco viagens, aí eu não sei ainda se eu vou parar em Caruaru para almoçar. Não tenho certeza ainda onde eu vou parar para almoçar, mas talvez seja Caruaru. E aí o destino final hoje será Paulo Afonso, na Bahia, onde já tem gente lá aguardando com apoio lá para mim. Então eu vou ter que correr bem hoje para chegar em Paulo Afonso, porque daqui lá dá mais de 500 quilômetros, 500 e poucos quilômetros. Então eu vou ter que correr bem hoje para chegar em Paulo Afonso hoje. Mas devagarzinho a gente chega lá. Devagarzinho vai. Só sair dessas ruas de pedra aqui, ó. Pegar 101 e ir embora. E eu solto ali, ó. Oh, coisa linda. É isso. Deixo aqui minha gratidão a Deus. Deixo aqui minha gratidão ao pessoal que me acolheu aqui. A galera do B17 Motoclube cedeu a sede para eu pernoitar esses dias aqui. Para eu ficar esses dias aqui. Ao Adejano, ao Walter Kahn, ao Fernando, a Duda, a Rafaela. As pessoas que eu conheci por aqui e que fizeram parte dessa minha história durante a minha hospedagem aqui em Natal, Parnamirim, Búzios. Por antes dos dias que eu fiquei por aqui. Esse tipo de coisa aqui não tem como agradecer. Não tem dinheiro que pague. Só você vivendo para você entender o que eu estou falando. E é isso aí. Estamos levando lembranças daqui. Muitos vídeos, muitas fotos de lugares bacanas onde a gente foi passear, a gente conheceu. E é isso aí. Porque dessa vida a gente só leva isso. Lembrança, memória. Só leva e só deixa, hein. Lembranças e memórias boas. O resto é resto. Feito manutenção da moto ontem. O Dejô me levou numa oficina aqui. Eu fiz manutenção no motor de arranque. Limpeza e troca de escova. Tirei um gombo da minha corrente. Porque segundo o Rodrigo Mecânico aqui, a minha transmissão anda bastante ainda. Uns 2 mil quilômetros, pelo menos. Então, tiramos um gombo da corrente, para ainda permitir esticar a corrente. Feita a lubrificação. Que eu faço todo dia de manhã, antes de sair. E é isso aí. Bora seguir viagem. Não tem mais muito o que falar daqui. Vocês vão ver nos vídeos aí. Já viram nos vídeos aí, né. Agora, procurar um posto de gasolina. Abastecer. Procurar um posto de combustível. Abastecer a moto. Calibrar os pneus e... Ligar a pista. É isso aí. Então, pronto. Abastecemos a motoca aqui, com 10 quilômetros. Então, vamos rodar aí. Vamos rodar até uns 200 aí. Daí a gente abastece de novo. 200 eu já estou lá em Campina Grande, daí. É isso aí. Eu paro para tomar café. Abasteço a moto de novo. E sigo viagem. Depois eu paro para almoçar. Abasteço de novo. Sigo viagem. E aí, que vida boa. Que vida boa. Oh, 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 oh. Que vida boa. E aí, que vida boa. E aí, que vida boa. Bom trabalho pra você aí. É isso aí então turma, parei aqui na cidade de Riachão do Bacamarte, nome da cidade aqui na Paraíba, são 9 horas agora, já tava na hora de eu parar pra tomar café, tinha passado da hora na verdade de eu parar pra tomar café, então eu parei na cidade de Riachão do Bacamarte, aqui na Paraíba, pra tomar café na padaria, conheci a Thais, a mocinha que trabalha aqui na padaria, uma menina na verdade, uma menina, trabalha aqui na padaria e eu comi o pão de Recife, ou pão de peso, ou pão de festa, como eles chamam aqui, tem vários nomes, é um pão grandão, parece um bolo gigante e eles vendem por pedaço esse pão, o meu café da manhã, pedaço grande de pão, a Thais cortou um pedaço generoso de pão, pedaço grande de pão, e o café com leite ficou em 4 reais, 4 reais aqui no interior da Paraíba, então pra você que tá viajando aí, ou que tá viajando não, que quer viajar, mas acho que gasta muito, então o seu café da manhã, se você estiver sozinho numa padaria aqui na Paraíba, e se você for comer tão simplesmente um pedaço de pão diferente, que nem eu não conhecia, você vai pagar aí 4 reais numa fatia generosa de pão, e num copo de café com leite. Fala aí moçada, acabei de chegar onde? Acabei de chegar aqui na cidade de Campina Grande na Paraíba, aí ó, olha os prédios ali, bonito, uns prédios finos ó, uns prédios fininhos, compridos, uma arquitetura diferente aqui, Hotels Lavieros Essential, bonito também, um prédio bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.